Tudo bem, mãe? Não. Não tá tudo bem. O que houve? Eu descobri porque seu pai abandonou a gente, filho. Eu descobri tudo. Você descobriu tudo o quê? Seu pai é gay. O quê? Isso é mentira, sua. Não, não é mentira, filha. Não é mentira e você precisa saber quem seu pai é. Você tá querendo detonar meu pai porque você não consegue superar a separação de vocês, é isso? Não, filho. Não é isso. O seu pai abandonou a gente e foi por esse motivo. Não, não foi, mãe. O meu pai se separou de você porque o casamento de vocês já tinha acabado há muito tempo. Eu moro nessa mesma casa. Eu via que vocês quase não se falavam. Vocês não eram um casal que se amava. E você ainda jogou minha avó pra morar aqui com a gente. Tipo, tudo bem, eu amo a minha avó. Mas todo mundo sabe que só agregir não funciona, não é? Mas o seu pai e a sua avó sempre se deram super bem. E ela sempre concordou com você em qualquer discussão. Mas eu sempre tava certa. Você sempre tá certa? Sempre, mãe. Você tá se ouvindo? Meu pai foi embora. E agora você vai ficar contra mim, é isso, filha? Mãe, você deve ter aprontado alguma pra ele ir embora. Porque ele foi, não foi? E olha só, eu sei que o meu pai não é gay, eu sei. Então, por favor, me dá licença que eu tenho que estudar. E aí E aí E aí E aí